Vamos então direto para a cidade de São Carlos, a macro região integrada em tempo real. Murilo está lá no centro de campanha na cidade. Murilo, boa tarde mais uma vez para você. Traz para nós a movimentação nesta quinta-feira por aí. O André é uma quinta-feira tranquila aqui na cidade de São Carlos também, né? É um movimento que nós já estamos registrando aí há mais de uma semana. A média de atendimento neste horário em que o Jornal da Clube está aqui presente é de até 20 pessoas neste momento, né? Assim que a nossa equipe chegou ao local, tem este número aqui aguardando por atendimento. O Nilton Gonçalves vai mostrar aqui. Essas pessoas, elas estão aqui pelo lado de fora, André. Realmente, porque está ventando um pouco aqui em São Carlos, é uma ventilação natural, né? Porque o lado de dentro lá na recepção não dispõe de ventiladores para fazer circular um pouco o ar, né? Então, essas pessoas, elas preferiram aguardar aqui pelo lado de fora. Elas chegam, retiram uma senha e ficam aguardando serem chamadas. Após serem chamadas, ela passa por um profissional. Aí sim, depois é que ela vai para uma sala de exame, André. Eu aproveito, então, e atualizo os números da pandemia aqui na cidade de São Carlos, divulgados ontem à noite pela Vigilância Epidemiológica da cidade. Só ontem foram registrados 42 novos casos de Covid-19 aqui no município, elevando o número desde o início da pandemia para 9.485. Os casos recuperados também estão subindo. Só ontem foram mais de 100 pessoas recuperadas da Covid-19 aqui no município, o que elevou o número para 9.048. Hoje, a taxa de ocupação dos leitos SUS é de 77%. E lembrando que hoje, aqui na cidade de São Carlos, a Santa Casa colocou em operação mais cinco novos leitos de UTI para adultos, o que elevou o número de leitos aqui no município para 44 leitos, André. Murilo, a Prefeitura de São Carlos também adotou outras medidas para evitar aglomerações aí no município? Exatamente, André. A Prefeitura aqui de São Carlos, ela está colocando grades, né, gradios nas praças públicas aqui na cidade de São Carlos, né? Essas grades que a população deve conhecer, umas grades metálicas, né? Então, o Parque do Cartódromo, a pista de skate do Jardim Santa Felícia e a Praça do Mercado Municipal estão com algum perímetro dela, principalmente onde ficam os bancos, né? Os bancos, assim, para a população sentarem. Esses locais estão isolados. A Prefeitura tomou esta medida, André, após comprovar aglomerações nestes locais, André. Então, a Prefeitura está tomando essa medida, é por tempo indeterminado, mas estes locais estão aí cercados pela equipe de vigilância aqui da Prefeitura, André. Pois é, nesse momento não é indicado, né, ficar fazendo aglomerações, até porque essas aglomerações prejudicam a cidade, principalmente para avançar no Plano São Paulo, né, Murilo? A gente está acompanhando, amanhã deve ter atualização do Plano São Paulo, então o pessoal precisa ter consciência e ajudar também, né, a saúde e também a economia que precisam seguir juntas por aí. Obrigado pelas suas informações, Murilo.